Olá pessoal, meu nome é Douglas André Martins. Estou contente nesse momento poder compartilhar com vocês sobre teologia, sobre pessoa com deficiência, sobre missão, como que nós conseguimos relacionar esses temas na vida bem concreta. Eu hoje me encontro em Porto Alegre, casado com Sara Papst e Martins. Nós nos encontramos em um projeto de plantação de igreja e estamos servindo ao Senhor aqui em Porto Alegre. Eu tinha um envolvimento na minha comunidade de fé e o pastor, atento, como um bom pastor deve ser, as suas ovelhas, percebeu que o Douglas tinha uma certa vocação para a área da pregação. Ele começou a oportunizar isso e a partir dessas experiências de palavra, de falar em público, de levar algumas mensagens, estudos bíblicos, eu fui percebendo que eu necessitava de um embasamento melhor, de ferramentas mais aguçadas e isso fez então eu buscar a teologia, para me preparar melhor para o reino. A partir daí eu comecei a fazer teologia, agora estou no processo de conclusão de curso, mas eu me lembro desde pequeno que eu ouvia minha mãe lendo a Bíblia ao meu pai, eu deixava de brincar às vezes com os meus amigos e irmãos e gostava de ficar ouvindo o meu pai e outras pessoas da comunidade de fé falando sobre histórias bíblicas. Então eu percebo que esse chamado já vem desde o ventre da mãe. E eu simplesmente respondi o chamado de Deus para servir na área da pregação. Eu não vou dizer para vocês que a vida é 100% difícil ou ela é 100% fácil. Não. A cegueira traz alguns limites concretos, outros limites colocados. Os que são concretos a gente precisa perceber e buscar meios para superar esses limites. E os que são imaginários, simplesmente enfrentá-los e desmistificar aquilo que não é real. Eu digo sempre que hoje eu tenho uma tarefa de mostrar para aqueles que estão próximos, porque eu não consigo atingir o mundo todo e nem quero. Ali onde a minha mão alcança, eu consigo influenciar, eu consigo refletir, eu consigo dialogar. A pessoa com deficiência não é um super-herói porque supera tudo. Mas também não é um monstro que nós devemos fugir dele. Ele é uma pessoa com limitações e potencialidades. No meu caso, a potencialidade do diálogo, do falar, da reflexão, aconteceu vindo naturalmente. E eu me dediquei hoje a refletir sobre esse tema, sobre a pregação, sobre a teologia. E posso dizer a vocês que Deus tem presenteado e o meu coração se tranquiliza, sabendo que Deus tem cuidado cada passo, cada ação. Fraternal abraço a todos. Fraternal abraço a todos.